Olá gente, eu sou o William Martins, eu sou gestor comercial da Rayamax e estamos aqui para falar da retomada da Área Pro 2 para o mercado brasileiro. Após 23 anos ausente do nosso mercado, agora a Área Pro está de volta ao mercado brasileiro. Estamos com toda a linha, venha conferir!